Quantos anagramas tem a palavra azul? Primeira coisa, temos que contar o número de letras. Temos uma, duas, três, quatro letras. Então vai ficar 4 fatorial. E aí verificar se alguma letra se repete. O A não se repete, o Z também não, o U também não e o L também não. Então vai ficar 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado até o número 1. Só fazer essa conta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E a resposta é B, Brasil. Quantos anagramas tem a palavra azul? 24. 24 o quê? 24 formas de combinações da palavra azul. Nós podemos permutar essas letras e fazer novas palavras. Claro que não vai ter sentido 24 vezes com a palavra azul. Beleza, moçada? Fica com Deus. Um forte abraço e até mais.